Um ato também pela paz, pela justiça, demonstrando que o advogado, quando ele exerce o seu ministério, quando ele está no seu exercício profissional, ele depende do cidadão. De forma que, ao ser vítima do homicídio dessa natureza, em prendas de exercício profissional dentro do seu escritório, na verdade o senhor representa também um ato de atentado à própria justiça e com decorrência à própria democracia. De forma que também envolver a cidadania tem essa apresentação, de mostrar a todos que, ao assassinar um advogado, o que está se fazendo é assassinar, é dar um tiro fatal na própria cidadania. Por isso que se faz o ato de praça pública, ao lado dos advogados, mas também dos cidadãos aqui do presidente Francisco e da outra região.